Esse é meu jardim Bom, vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante Olha só as folhas Olha só a folhagem dessa planta Se chama Alocácia Orelha de Elefante Olha só o tamanho Olha só o tamanho das folhas Muito grande, mais de 50 centímetros 60 centímetros 60 centímetros De folha Olha que linda essa folha nova Chega a brilho Olha só Olha o tronco Olha o tronco dela como é Vissoso, lindo, lindo, lindo Olha só Muito lindo Essa é a Alocácia Tem dela variegata Fica muito bonito As manchas Manchas brancas assim Aquela folha grande com manchas brancas É uma planta caríssima For variegata Mas mesmo assim não deixa de ser uma planta Cara É uma planta interessante Gosta do chão úmido E tem chovido bastante por aqui Olha como é que ela está Lindona Olha de longe Olha de longe como é bonita Lá no fundo tem outra lá Grandona E essas daqui são Gracena chocolate Gracena roxa Muitos, muitos Terminando o vídeo aqui Vocês Assinem no canal Dê um joinha Atinem o sino Para o YouTube entender Que vocês gostaram do vídeo E inscrevam no canal Tá bom Foi E inscrevam no canal